Aqui vai ter muita coisa boa, porque é um bairro bom. Olha que gracinha. Mesa, olha só. Tem, olha, um monte de brinquedo. E legos. E legos. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lomblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, vocês estão pedindo tanto para fazer vlog. Estou aqui vlogando para vocês. Eu vou levar vocês em venda de garagem. Eu vou levar vocês no supermercado, que a gente precisa fazer umas compras. Hoje tem umas coisas para a gente fazer. Eu vou na casa de uma amiga. Estou um dia bem ocupado. Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais, que sempre tem novidade, principalmente no Instagram. Dá aquele like, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E compartilha, compartilha, compartilha. E vamos embora para o vídeo. Fala aqui com o pessoal. Fala com o pessoal aqui. Lúcia, fala com o pessoal. Oi pessoal. Fala, tudo bom com vocês? A gente está indo aqui no vizinho aqui, que está tendo uma garagem. Que é uma venda de garagem bem pertinho aqui de casa. Nossa, parece que tem muita coisa bonita. A gente adora ver essas coisas, gente. Eu acho muito legal. Eu já fiz vídeo sobre venda de garagem, mas estou fazendo outro. Para vocês verem com a gente. Aqui é o que nós temos que fazer, bebê. O que? Nós tomamos isso, tiramos a parte da TV e colocamos a microwave lá. E aí nós temos um contato. Olha quantos copos lindos. Gente, eu adoro copos. Não sei vocês. Olá. Estou vendendo um Adidas aqui, quase novinho aqui, por 20 dólares. Olha, bonito. Olha só. Tem uma caixa linda ali que eles estão vendendo. Cada móvel bom, olha. Vocês acreditam que eu estava andando aqui pelas vendas de garagem perto aqui de casa? E eu achei uma menina brasileira muito perto aqui de casa. Umas duas casas à direita da minha casa. Estou muito feliz, porque pela primeira vez tem uma pessoa brasileira morando perto de mim. Ih, nossa, está tremendo aberto o celular aqui. Né, filha? A gente não achou uma moça brasileira? Sim, não. Agora a gente vai em outra venda de garagem. Você quer dizer oi? Oi, pessoal. Vamos lá, gente. Eu estava vendo no aplicativo que tem uma casa aqui que eles estão se mudando para a Inglaterra. Então, eles estão vendendo tudo. Então, a gente está indo lá agora. Vamos lá com a gente que eu vou mostrar que lugar é gracinha. É naquela casa ali. A gente está indo lá. Vamos lá com a gente. Nesse bairro lindão aqui que eu falei para vocês, olha. Esse carro. Eu tenho um carro de carro. É, meu amor? Sim. Ah, sim. Olha os tijolinhos. Os tijolinhos. Aqui vai ter muita coisa boa, porque é um bairro bom. Olha que gracinha. Mesa. Olha só. Também tem brinquedo. Tem, olha. Um monte de brinquedo. E lego. E lego. Olha que brinquedo. Eu estou brincando. Gente, olha essa cozinha de brinquedo. Que amor. Mas está 40 dólares. Não tem quantos são. Lúcia, mostra o que você ganhou. Olha o barco. O que é isso? Um garoto de brinquedo. Não, não. Não, não. Olha aqui. Tem um barco. Tem algumas pessoas. Um garoto de policia. Polícia. Polícia? Polícia. Polícia. Bom, pessoal. Agora a gente vai almoçar. Então a gente vai aqui no Village Inn. É um lugar que faz café da manhã. A gente está indo lá almoçar agora. Eu já levei vocês no Village Inn uma vez. Naquela vez que a gente foi lá no zoológico. Mas eu estou levando de novo. E vocês vão lá com a gente. Lúcia, o que você vai comer? Panqueca. Hum. Panqueca com o quê? Morango. Que delícia, né, filha? Sim. Vou pedir essa salada aqui para almoçar. Chegaram aqui as panquecas da Lúcia. Está quente, filha? Sim, mãe. Sim, mãe. É, claro que está. É a panqueca? Sim, sim. Que delícia. Está quente. Está quente, filha? Sim, mãe. Lúcia, use seu forco. Aqui você está. Você deve comer o buto na panqueca. Não só comer o buto. Eu sei que é delicioso, mas você deve comer o buto na panqueca. Aqui você vai. Uau. Você é um morcego? Sim. Cadê o morcego? Lúcia, para de fazer assim. Lúcia já está comendo panqueca com a mão. Nossa senhora. Vamos almoçar? Claro. Bom, gente, a gente veio almoçar aqui no Vila Jim, como eu mostrei para vocês. E agora a gente vai no supermercado, que a gente precisa comprar umas coisas. Até porque minha mãe está chegando, né? E a gente precisa comprar lá para casa. Então vamos lá com a gente. Eu acho que não tem mais nenhuma venda de garagem aqui perto. Então a gente vai direto para o supermercado. A gente está aqui no Audi, cara. Um dólar por um montão de blueberry, cara. Nossa, está muito barato. Olha só. Está barato hoje. Quem mora aqui no Biscaduini tem muita falta de queijo Minas. E o queijo fresco, que é um queijo mexicano, é muito parecido com o queijo Minas. Aqui no Audi está R$2,49. E ele tem, deixa eu ver... 283 gramas. Não é muito. Não está super barato, não. Mas eu acho que atende necessidade, sabe? Aqui que é a parte da perfeição, né, gente? Olha só. Biscoito de puds com menta. De caramelo com coco. Ai, gente. Como que... Olha só. Olha esse, gente. Ai. Biscoito. Esse aqui é uma delícia. Com amêndoa. Olha só. Olha para mim. No Audi a gente encontra também muita coisa legal e baratinha, olha. Cara, Fisher Price aqui, não que seja baratíssima, mas é muito mais barata que no Brasil. Olha, olha que bonitinha essa lâmpada com estrela. A Lúcia tem uma, mas eu acho que quebrou. Brinquedinho de primeiros socorros. Tem muita coisa fofinha. Lúcia não pode ver uma criança que ela já quer brincar. E aqui eles vêm em umas sacolinhas reutilizáveis e eles não têm sacola. Você tem que trazer a sua própria sacola para o Audi. Ali a gente trouxe umas, olha. Isso aqui que a gente comprou. Lúcia, você está trabalhando? Lúcia, você está trabalhando, filha? Sim. Você vai mexer aqui na caixa registradora? Aqui, olha. Sim. Você alcança? Acho que não, hein? Cuidado. Acho que você não alcança, meu amor. Uma moeda. Uma moeda? Não pode pegar não, filha. Não, é do supermercado. Bom, pessoal. Fomos lá no Audi. Agora acho que a gente vai procurar outras vendas de garagem lá perto de casa. Porque acho que a gente tentou ir, mas a gente não achou muita coisa, não. Eu achei que fosse ter mais venda de garagem ali perto do Audi, mas não teve nada. Talvez em outro dia. Então, a gente vai hoje nas que tem lá perto de casa e eu vou mostrar pra vocês. Chegamos aqui em outra venda. E, cara, eles estão vendendo taco de golfe, olha. Um carrinho. Esse carrinho é tão parecido com o que a Lúcia tinha. Hello! Gente, eu achei a coisa da minha vida. O objeto da minha vida. Eu quero essa máquina. Cara, olha o que a gente achou nessa venda de garagem. A gente vai levar um disco do Amadeus, do filme, né? De Mozart. Com a trilha sonora. Cara, é um clássico esse filme. Amei esse disco. E esse outro aqui tem... Ai, eu não consigo, peraí. Deixa eu tentar virar pra vocês verem. E essa daqui tem umas músicas mais dos anos 80 e tal. E tem aqui, ó, I'll Survive. Eu adoro essa música. Ó, adorei. Foi dois dólares cada um. E a gente levou a máquina de escrever. A gente comprou também esse conjunto aqui, né? De xícaras de chá. Eu tava querendo esse conjuntinho com uma pegada mais vintage, mais antiga. Olha que gracinha. Eu adoro esse estilo, gente. E esse conjunto aqui também de mantegueira, né? Olha só que gracinha, gente. Eu não sei se vocês curtem esse estilo, mas eu adoro. Eu achei isso aqui de uma ótima qualidade. Ainda dentro da caixa, super comprei. Foi tudo por 10 dólares. Muito baratinho. Lúcia, mostra a sua roupa pro pessoal. Oi, pessoal! Fala, a gente vai aonde agora? Na caixa dele. E tem o balanço! E tem o balanço! É isso aí. A gente vai agora na casa da minha amiga Shelly, que tem uma amiga nossa que vai cozinhar pra gente. Bem legal. E a gente tá indo lá agora. Então vamos com a gente. Chegamos aqui na casa da Shelly. Pra quem já acompanha o canal há um tempo, a gente veio aqui ano passado pra vir na festa de 4 de julho, né? Que é o feriado americano. Aqui é o bairro. Olha que gracinha, gente. Tá animada, filha? Sim, vai. Êêêêê! Tá brincando aqui também. Não, ali não pode. É uma escola. Shelly, sei lá. Oi! Ela tá cozinhando aspargos. Hum! E a gente vai comer salmão. Que delícia! Eu estou dizendo que você está cozinhando aspargos e nós estamos comendo salmão. Sim. Hum! É que vai ser gostoso! Ei, turn around. Turn around. Gente, olha que belezinha. Esse jogo é muito típico. Você tem que acertar aquele buraco ali. Shelly, you're not very good at this. Aquela ali é a nossa nova amiga Carrie. Say hi, Carrie! Oi! I had shit earlier. I don't know. Nope, you're gonna wanna... You're closer than me. Tá, parê. Té. 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 Você quer jogar, filha? Não. I'm not the target. Peraí, sou eu, sou eu. Dá licença, faz um. Put that one right here. Whoa, 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 whoa! Good. This is bowling. Ashton will show you how. Throw the ball into him. Watch. Lucia. Watch him throw the ball. You gotta get out of the way. Get out of the way. Oh! Striker! I mean nice. This is a Carrie. Carrie, say hi to... Hello! Ela toca piano e cara, ela tá tocando Castlevania. Do... What game? What video game? Oh, it's called Castlevania. But from... What video game? It's an old Nintendo game. Oh, Nintendo. Okay, that's great. Do... What? Amém. Lúcia, o que você está comendo? Isso! Hum, que delícia! É marshmallow no fogo? Hummm 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 Hummm, eu quero isso também. Eu vou fazer isso para você. Ah, obrigado, garoto. Selly! Ela colocou ela em fogo. Hummm Eu vou comer isso. Olha gente, eu vou comer biscoito, marshmallow e chocolate. Hummm Oh meu Deus, isso é bom. Muito bom. Pessoal, acabei esquecendo de gravar o fim do vídeo ontem porque a gente chegou em casa super cansado, mas estou aqui gravando o final agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o nosso dia. Eu agora estou aqui arrumando a casa que minha mãe vai chegar e o próximo vídeo vai ser mostrando como é que ela chegou aqui. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Vocês acreditam que eu estava no... Ai, peraí. Vocês ac... Gente, aquela ali... Não, peraí. Gente, isso é uma coisa muito legal também que a gente tem aqui que é tipo... Pra você pegar dinheiro, pra você ver... Como é que chama? Etienne. Que é um lugar que vende café...